No nosso programa, Acampamento Legal! Olha só, mas que lindas, meninas! Daqui a pouquinho... Ai, essas bruxas! Au, au, au! Au, au, au! Daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Não perca, você não pode perder, sexta-feira, Sandy Júnior, aqui no nosso Eliane Alegria, vai ser bom demais. Não perca, a partir das 9h30 da manhã, Sandy Júnior contando as suas aventuras e muito mais, uma conversa sincera, legal, bacana. E amanhã tem uma aventura muito especial, a Costa da Fantasia, onde todos os desejos serão realizados. É isso mesmo, olha, as meninas realizaram seus desejos, o Araqueto realizou seu desejo, Terra Samba realizou seu desejo. Lá na Bahia, uma aventura incrível que você, em casa, não pode perder. Amanhã, e agora, eles sempre fazem aventuras incríveis aqui na Rede Record. Às 9h da manhã, e também vocês podem curtir às 8h15, é isso mesmo? 8h15? É! Até às 8h45. Acampamento Legal! A gente gosta muito de falar, mas também tem que saber e escutar. Se a boca é uma só e os ouvidos são dois, escuta agora e deixa eu falar depois. Você tem tanta coisa pra falar, tá bom, mas esse barulho não vai dar. Então estamos combinados, ficamos assim, você grita Timbalaia, eu grito Tim, Tim, Tim! Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim, Tim, Tim! Timbalaia, mas a gente parar, falar, de brincar, de gritar. Um minuto de silêncio pra poder te escutar, se a gente ganha no grito, é sua vez de gritar. Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim, Tim, Tim! Acampamento Legal! A gente gosta muito de falar, mas também tem que saber e escutar. Se a boca é uma só e os ouvidos são dois, escuta agora e deixa pra falar depois. Você tem tanta coisa pra falar, tá bom, mas esse barulho não vai dar. Então estamos combinados, ficamos assim, você grita Timbalaia, eu grito Tim, Tim, Tim! Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim, Tim, Tim! Timbalaia, mas a gente parar, de falar, de brincar, de gritar. Um minuto de silêncio pra poder te escutar, se a gente ganha no grito, é sua vez de gritar. Timbalaia! Tim! Timbalaia! Tim! Tim! Timbalaia! Tim! 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 Timbalaia, 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 Tim, 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 Tim. Timbalaia, Timbalaia, Tim, Tim, Tim. Timbalaia, olha só um apapamento legal. A primeira novela infantil totalmente produzida aqui no Brasil. Você não pode perder. É, pela manhã, às 9 horas da manhã e todas as noites, às 8 e 15 da noite. Não perca. Obrigada, acampamento legal. E olha...